A Polícia Civil do Rio de Janeiro informou, nesta terça-feira, que foi realizado um registro para apurar os fatos vinculados na mídia sobre o comportamento de Pyong Lee no BBB 20, durante a festa que ocorreu no sábado, dia 8. Para quem não se lembra, Pyong foi acusado de assédio por internautas após tentar beijar Marcela e apalpar Fly Slane. Uma apuração será feita pela Delegacia Especial de Atendimento à Mulher de Jacarepaguá, mesma unidade que conduziu o caso de Petrix Barbosa, também acusado de assédio devido a episódios envolvendo Bianca Andrade e Fly. O Jornal Extra procurou a assessoria de Pyong, que disse o seguinte, E também a notícia! O streamer argentino Astad ficou revoltado após receber uma latinha de Guaraná, em vez de Pepsi, no delivery de um fast food. A atitude dele teve uma repercussão negativa nas redes sociais, o que o deixou ainda mais alterado, xingando muito todos que o criticaram. Convera. Fala algo que me irrita muito, me irrita muito eu pedir a p*** de uma Pepsi e chegar a uma Guaraná. Eu não bebo Guaraná, eu não gosto de Guaraná, eu sou argentino, na Argentina não tem Guaraná, eu não gosto, pra mim isso aqui é uma m***a, tá ligado? Por que tu faz isso? Eu não acredito que eu acabei de acordar e eu tô lendo comentários no meu perfil do Instagram pessoal, de pessoas que são do Brasil e falam volta pra Argentina porque eu não gosto de Guaraná. Escuta-me retardados mentais, eu não vou voltar pra Argentina, eu vou morar onde eu m***a quiser, entendeu? Eu tenho dinheiro, eu moro onde eu m***a quiser, eu vou comprar 20 Guaraná e eu vou tacar na rua essa p***a horrível. Vai todo mundo se f***a, cara. Eu moro onde eu quero, seu m***a do c***a, você não vai mandar em mim? Se eu não gosto de Guaraná, eu não gosto de Guaraná, cara. Eu não vou te forçar a você gostar de algo, então que p***a é essa, mano? Vai trabalhar, vai estudar, vai fazer algo útil, mano. Volta pra Argentina porque eu não gosto de Guaraná, olha a doença mental de vocês. Seus m***as f***am. Não comentem nas minhas fotos, otários e otárias, filhas de uma p***a, hein, Wynn? Cancelado por um Guaraná, galera. Não, não, olha o que faz, hein? O que faz é a do brasileiro. Aqui, olha aqui. O Guaraná de ontem que eu falei que eu não ia beber e não vou beber. Tá aqui. Cuidado. Cuidado, fãs de Guaraná. Vocês vão se doer muito. Olha o que eu faço. Meu dinheiro é a minha cegra, você entendeu? Vai militar na casa do... O nível de um tuiteiro ou uma minha tuiteira brasileira padrão é engraçado, né? Eles vêm comentar no meu Instagram pessoal, me falar que eu fui cancelado e colocar ícones de biscoitos porque eu reclamei que eu não gosto de Guaraná. Olha o nível, cara. Olha o nível. Agora eu sou forçado a gostar de algo. Parceiro, eu pedi Pepsi, eu quero Pepsi, tá ligado? Ou se você vai na pizzaria e você pede uma pizza de mozzarela e vem uma pizza com quatro quilos de milho e você não gosta de milho, você vai falar o quê? Puts, não tem problema, eu como mesmo assim, você vai reclamar e ninguém vai encher teu saco. Ninguém. Só vocês. O grupo de subnormais de vocês e esse cara aí fofoqueiro que não tem nada pra fazer. Eu acho incrível, ele é incrível, é sério mesmo? Mas enfim, galera. Eu não acredito que eu tenha que explicar isso, mas se me dá tanta raiva que eu queria fazer as histórias, tá ligado? Porque eu sei que tem um monte de randoms que nem me seguem, que estão comentando, volta pra Argentina ou sei o quê porque eu não gosto de Guaraná. Coitados, mano. Coitados. Rainha Matos divulgou o meu vídeo no profil dela e todo mundo foi me atacar. Eu conheço a Rainha há anos. Ela sabe como eu sou pessoalmente. Ela pode falar de mim. Já vocês não. Vocês que estão me julgando por causa de que eu não gosto de Guaraná. Eu juro por Deus que eu não acredito que eu estou falando sobre isso. Porque pra mim é um assunto que não deveria ser falado. Não deveria criar repercussão. Mas olha o nível, né? Da importância da internet que vocês dão, mano. Tipo, tem casos, tem coisas bem mais importantes no Twitter, no Instagram. E vocês ficam brigando e me xingando porque eu expressei livremente com o direito que eu tenho de me expressar sobre algo que eu gosto ou não gosto no meu Twitter, mano. Recapacitem, cara. Sério mesmo. Todo mundo que tá me xingando. Vocês não me afetam. Tipo, eu trabalho na internet há oito anos, tá ligado? Os xingamentos não me afetam. Menos de pessoas que não me conhecem. Mas eu acho engraçado. Eu sinto dor de vocês. Essa é a verdade. E estão me falando que talvez vocês estão me expressando errado. E vocês estão me julgando por causa disso. Bom, saiba... Vocês já sabem. Eu sou argentino. Eu aprendi português na internet. Então, talvez eu fale de um jeito que parece ser grosso ou errado. Na realidade, um pouco grosso eu fui, sim. Porque eu acordei e eu não acreditei que teve tanta repercussão. Um tweet, uma expressão menina porque eu não gosto de Guaraná. Então, sim. Eu xinguei vocês e eu não retiro o xingamento. Eu realmente quero xingar vocês. Mas eu não me acho superior, cara. Eu simplesmente pedi uma Pepsi, veio uma Guaraná. Fiquei puto. Quis me expressar. Não tem nada de mais. Eu recebi o reembolso do Beretsu. Obrigado. 20 reais. Porque o lanche também veio errado. Eu pedi um lanche sem bacon e veio com bacon. Então, sim. Me reclamei. E eu tive o dinheiro de volta. Então, é isso, galera. Pra todo mundo que tá me xingando, hein? Me chamando de biscoteiro. Eu não preciso de biscoito, tá? Eu não preciso de biscoito. Eu não preciso disso. Eu não vivo de biscoito. Eu vivo de stream. A galera me assistindo porque o jogo faz a vida no YouTube, entendeu? Eu tenho a minha empresa. Eu tenho outras coisas, tá? Mas é isso aí. Valeu. Vou caminhar. Então é isso, galera. Essas foram as notícias do dia. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto